Oi gente, tudo bem? Meu nome é Valce Alimentos aqui do canal da Valce Alimentos Mas você pode filmar de Val porque afinal de contas a cada vídeo a gente tá criando mais, mais, mais intimidade Gente, aqui no horário de almoço, vídeo rápido pra mostrar pra vocês como colocar essa miçanguinha no cabelo Eu tô usando as miçangas, um creme e o elastiquinho, tá? Depois que a gente... Deixa eu só procurar minha miçanga aqui Depois que a gente coloca a miçanga... Ah, e o palito Que o cabelo passa mais fácil Por dentro da miçanga com você empurrando, tá? Aqui Eu tô usando o creme porque eu já fiz essa trança faz um tempinho E aí o cabelo ficou seco, tá dando até pra ver aqui, né? Mas é muito legal pra mudar a aparência Peguei o elastiquinho, rapidinho, galerinha, que hoje ninguém tá com tempo nessa internet Nem na vida, né? E aí, tá aqui, tô fazendo três miçangas Mas você pode fazer com uma, pode fazer com duas, pode fazer com cinco, tá? Depende da sua disposição Vira a pontinha do cabelo Assim Ó, virou, tá vendo? Porque aí você vai prender o elastiquinho aqui E vai com o elastiquinho Se você quiser um acabamento perfeito, você pode colocar essa pontinha pra dentro das miçangas com palito Mas pra mim tá ótimo desse jeito, tá? E assim vai É legal porque o nosso cabelo encolhe e dá uma pesadinha Essas miçangas na ponta dá uma pesadinha Agora eu vou terminar aqui Eu espero que vocês tenham gostado Tô com o meu cabelo natural E aí eu gosto de inventar essas coisinhas Se vocês gostam desse tipo de vídeo Dá um like pra mim Se inscreva no canal Comenta aqui embaixo o que vocês acharam Se vocês conseguiram E é isso aí, beijo Fui Até o próximo vídeo Tchau